As joias que o Bolsonaro ganhou de presente, que eram pessoais, que passou por uma comissão, que aceitou que era pessoal, que poderia fazer o que ele quisesse, que eram presentes dele, muito menores de valor do que as joias do Lula, que sumiram e ninguém fala nada. Essas joias que eram do presidente, que depois uma outra comissão falou, não, não é dele, é do Estado. Ele foi, devolveu as joias, as joias foram devolvidas. Essa é a chave de ouro que a Polícia Federal e o Moraes quer usar para prender o Bolsonaro. Só que olha o ridículo que eles estão passando. Obviamente, eles sempre lançam na imprensa, deixam vazar alguns detalhes do inquérito, da investigação. E aí saiu na imprensa inteira hoje, que era um esquema de lavagem de dinheiro, tal, 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 de 25 milhões, que Bolsonaro viajou para os Estados Unidos com esse dinheiro, tudo mentira. E tudo é facilmente provado que é mentira, o importante é desgastar. Só que aí quando saiu, quando foi vazado esse valor de 25 milhões, o Alexandre Moraes ficou meio que chateado. Aí o Alexandre Moraes foi lá... E aí E aí E aí E aí E aí